E aqui, você pode pegar todo mundo que tá nesse mineirão Ninguém gosta dele mais que eu Ninguém gosta dele mais que A voz de vocês, a voz de vocês Eu não vou embora Eu não vou embora Quem tá feliz, levante a mão Quem tá feliz, aqui ó, dá um gritão Quem tá feliz, levante a mão Quem tá feliz, dá um gritão Eu não vou embora Eu não vou embora Eu não vou embora Eu não vou embora